Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, vou iniciar um vídeo pra vocês de rotina no trabalho Espero que vocês gostem, tá? Eu tô aqui tomando meu café, não tô com decote Tô aqui tomando meu café, meu almoço, tô almoçando, já fui trabalhar, tô no meu horário de almoço Daqui a pouco eu vou voltar com o serviço de novo e vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu faço, tá bom? Vou mostrar um pouquinho do que eu faço lá no serviço E eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem, deixa o like de vocês que é muito importante Se inscreve no canal também e é isso Um beijo e bora pro vídeo Hora pra trabalhar, com as minhas netas horrorosas Ai Jesus, vamos, vamos que vamos Aqui no quintal, eu sempre gosto de fazer um suquinho quando eu chego do almoço Peguei do almoço, no dia anterior foi minha folga Então o cacho tinha que ser fechado, né? Ai eu tive que fechar o cacho do dia anterior Fechei, fiz minhas contabilidades, anotei tudo que tinha pra anotar E depois eu vou fazer o que? Vou usar, fazer meu suquinho de limão, né? Tem que ter Todo dia depois que eu acabo de fazer minhas funções, eu faço meu suquinho de limão Pra dar aquela refrescada, não é mesmo? Fiz meu suquinho de limão, coisa rápida Só espremei, botei uma suquinha, a água já tava geladinha E meti pra dentro Depois vamos começar o nosso segundo round, tá? Que é arrumar todos esses expositores aí Porque chegou a mercadoria, então eu tive que arrumar, organizar pra depois, né? E isso quando não chega cliente, né? Porque faz as duas funções Chega cliente, atende, para o que tá fazendo e continua E assim sai o serviço, tá? O serviço aqui nunca acaba Então daí eu organizei tudo pra te organizar Desvaziei um pouquinho de expositor, botei pra cima da ilha E fui ajeitando pra poder colocar mais mercadoria que tinha acabado de chegar Como essa semana não foi a semana de carnaval Acabou as coisas muito rápido, então custava meio vazio Nossa, a terceira função Terceira, nem sei quantas funções eu já fiz Enfim, fui contar todas essas moedas, gente É moeda que não acaba mais Pensa numa coisa que eu amo fazer Só que não É contar essas moedas Mas, como eu já tô com um pouquinho mais de prática Eu consigo contar bem mais rápido Antigamente eu demorava aí Umas duas horas pra contar essas moedas Hoje em dia em 40 minutos, mais ou menos Eu conto elas aí Eu só demoro mais quando chega cliente Enfim, contei tudo Deu 343 reais em moeda E chegou agora o nosso próximo round Que é atender os clientes, né? Botei um pouquinho pra poder gravar pra vocês Eu atendendo os clientes Pensei que tava posicionado numa posição legal Mas não tava, né? Enfim Essa moça ficou mais duas horas no caixa Que o cartão dela não queria passar Sempre acontece Trava o caixa todinho Mas enfim Fazer aquela fila O pessoal fica de cara feio pra você Mas tem que fazer o que? Tem que fazer Mas enfim, era legal Gosto muito dela Passei pro próximo cliente Atendendo e todo mundo tinha pra atender E de tarde Meu marido chegou a não ser isso Pra poder buscar E eu tava com o meu alô Estou morando Eu tava cheio de fome Fim de expediente Desliguei o sistema Que já tinha acabado Já o meu expediente E a saga de fechar o caixa Todo dia eu tenho que fechar o caixa Porque todo dia é assim Todo dia eu tenho que fechar o caixa Pra ver o que deu O que sobrou O que saiu O que entrou E essa é a vida do que o crente Não é mesmo? Esse foi o vídeo A gente deu na minha rotina Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Compartilha Comenta aí alguma coisinha Porque ele tá me incentivando A gravar mais pra vocês E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau, tchau E essa é isso Uma pausa Um beijinho pra self Fiz pra casa Com o mozão E essa aí no escuro É só a blusa Eu e meu esposo Tchau, tchau, gente Tchau, tchau 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 Tchau